Noite de Amor Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia em nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou versos de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos, um vazio que você deixou Vou andando pelas ruas misturando as verdades cometidas Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou versos de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos, um vazio que você deixou Limão no mel Limão no mel Limão no mel Limão no mel E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, sou versos de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos, um vazio que você deixou Ei, ei